As meninas, não sei se elas te falaram, nós temos aqui um professor de beijo Que é o Harry Potter, ele não tem cara, ele é o Harry Potter de São Paulo Só que as meninas vêm aqui e costumam aprender com ele ou dar nota pro beijo dele Ah, dar nota tem Tem a nota, você já teve boas notas e notas ruins Eu gostaria, se possível, se não for um empecilho pra vocês Eu gostaria que vocês experimentassem o beijo do menino e nos dessem uma nota Não precisa ser um beijo desse aqui, porque esse aqui eu fiquei escandalizado A sociedade brasileira foi escandalizada Ah, um beijinho desse Não compara com o beijo de vocês Não, não, o meu é mais humilde Pode ser? Vocês poderiam fazer esse teste pra gente? Então, por favor Qual que é a ordem dos fatores? Começa, a moça quietinha que tá do seu lado, que não é nada quietinha Depois eu posso falar que é mais quietinha também ou não? Sim, aliás, você poderia olhar pra também dar a sua opinião depois Jogue a atuação Juga, julga Vou julgar, vou julgar Ela tá com cara de que? De juíza mesmo Vou colocar essa posição mesmo Vou colocar essa posição Tem língua, tem língua Tem Bigode Bigode Ela mordeu o beijo dele Ela mordeu, ela mordeu a boca dele, caramba Que isso? Pegou no... Gente Ô moça, era um beijo comportado Então Eu só beijo comportado Pra mim é 10 Caralho, eu não vi o beijo dela Só que eu não sou um expert Obrigado A mão da... Ó, agora é você que vai dar a nota junto comigo Não, eu vou prestar a nota aqui Com licença, tá? Nada me ganhou no final Eu sou mais comportada, hein? Ela é? O que você acha? Você que é a juíza valendo Eu acho muito comportada De um a 10 É porque eu sou mais comportada De um a 10? Não vou dar a 8 Eu sou mais vergonhosa Eu sou tímida Apesar de não parecer Mas eu sou... Você é tímida Não parece mesmo O passado ontem não parece Opa! Opa! ae ae